Música Quando você quiser, amigão. Está liberado? Pessoal, boa noite. Vocês viram o edital da prova de vocês e como eu disse, lá está dizendo redação oficial e eles botam alguns aspectos que não se relacionam de fato à redação oficial, entendeu? E se eu tivesse que apostar, eu apostaria que aquela parte é que de fato vai cair, entendeu? Porque você deve ter visto já, certamente, feito uma pesquisa lá nos sites de questões que a Consulplan nunca fez na vida uma questão de redação oficial, né? Eles nunca fizeram. É interessante que bancas boas como o Seis Gran Rio, Fundação Carlos Chagas, mesmo bancas renomadas, quando fazem questões de redação oficial, fazem umas questões bem mequetrefe às vezes, né? A banca que é boa na elaboração dessas questões é o SESP, que elabora umas questões difíceis, que de fato exigem de você um conhecimento mais aprofundado. E uma outra coisa importante, eles não fazem referência aos documentos, eles não falam ata, memorando, ofício, essas coisas. Eles falam assim, aspectos gerais da redação oficial, ou seja, as características que seriam comuns a quaisquer documentos, entendeu? Porque apesar de os documentos terem funções diferentes, indicações diferentes, formatações diferentes, há uma série de características que são comuns a todas elas, como a linguagem padrão, respeitar o aspecto linguístico e tudo mais, né? O que eu fiz? Eu reuni de outras bancas, porque a própria banca de vocês não tem, questões que só vão abordar os aspectos gerais da redação oficial. E eu vou tentar implementar também aqui, é incrementar isso aqui acrescentando esses aspectos que aparecem lá no edital de vocês, que não são de fato aspectos de redação oficial. Dentre os quais, eles colocam uma coisa básica, a gente pode conversar aqui agora rapidinho, a distinção entre denotação e conotação. Aí eles colocam lá também polissemia. Eu vou comentar com você também algumas figuras de linguagem, tá? Não fiquei preocupado não, mas eu fiquei assim um pouco surpreso por ter reparado que nas questões de figuras de linguagem da Consulplan passaram a cair questões que fogem daquela coisa tradicional de metáfora, metonímia e antítese. Não, apareceu um anacoluto lá há pouco tempo, que nem é uma das figuras mais comuns, né? Nem é tão difícil, mas não é das mais comuns que apareçam por aí. Então eu vou comentar com você uma dessas cinco ou seis mais banais aí e mais umas cinco ou seis que não são tão banais, mas que não me surpreenderiam se caísse lá. A Consulplan é uma banca de padrão mediano com ares de superioridade agora porque pegou um grande concurso. Então eles vão querer dar uma exibida. De repente pode cair lá uma anáfora, um hipérbato, entendeu? Um zelguma, tal, tal. Essas figuras que não são tão difíceis, mas não são das mais comuns também, tá? Eu acho que nenhum de vocês tem problemas aqui com relação à distinção entre a denotação e a conotação. Talvez, talvez, o seu problema, assim como o meu, seja diferenciar palavras que se escrevam e se pronunciam de forma parecida. Então, por exemplo, eu frequentemente confundo pluvial com fluvial, só porque os nomes se parecem, entendeu? Aí eu tenho que criar uns recursos mnemônicos para não confundi-los. Então, fluvial, só me lembra Fluminense, que é um time do Rio de Janeiro. Então eu já sei que fluvial é água do Rio, tá legal? E aí quando alguém fala em água pluvial, aí é água da chuva, né? Aí, em italiano ajuda, latim ajuda, índice pluviométrico ajuda. Então, pode ser que você, na prova, tenha um lapso e se esqueça da distinção entre denotação e conotação. Há aquele macetezinho bem sexta série que a tia dava para você associar o D de denotação ao D de dicionário. Nada das coisas mais sábias de se fazer, não, porque a linguagem dicionalizada também pode ser figurada, né? Vocês devem ter reparado já que quando o dicionário pega uma palavra que tem um sentido próprio e o outro figurado, eles colocam lá o significado número um, depois botam assim, ó, fig, aí botam lá outro valor. Por exemplo, você pega a palavra gata, lá no dicionário vai aparecer felino da classe dos ferex catos, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí, entre parênteses, fig ou col, mulher bonita, entendeu? Então, na hora da prova, para saber se a palavra foi empregada de caráter denotativo ou conotativo, a análise tem que ser totalmente contextual. E não há grandes armadilhas quanto a isso, não. Se você diz, por exemplo, olha só. Enfrentamos uma tempestade forte, enfrentamos uma tempestade forte. Se eu digo que enfrentamos uma tempestade forte, você concorda que, de acordo com o contexto e com a situação em que isso vai ser empregado, isso pode ser denotativo ou conotativo? Então, se você sair hoje aqui do concurso virtual e você ver que está tendo uma chuva muito forte lá fora, você diz, nossa, enfrentamos uma tempestade forte. Se a tempestade remete, de fato, à ideia de tempestade, aí você vai ter uma denotação. Agora, se você diz, por exemplo, no atual horizonte político do país, enfrentamos uma tempestade forte, cheia de crises morais, políticas e tudo mais, aí já vira conotação. Então, o conceito de denotação e conotação, ele é totalmente contextual. Você chegou agora para essa frase aqui no quadro, a sua percepção vai ser denotativa, né? Você vai achar que é uma tempestade de verdade, né? Agora, se aqui se refere, por exemplo, à crise política porque passa o país, aí poderia ser uma conotação, entendeu? Então, para a frase solta poder designar se é denotativa ou conotativa, tem que ser bastante clara. Então, se você diz, por exemplo, o navio segue pelo mar. A palavra mar aqui significa o quê? Mar. Se mar significa mar de fato, aqui eu tenho uma denotação, tá? Agora, quando na música do Barão Vermelho, ele fala, não me atire no mar de solidão. Mar aqui não significa mar de verdade, não. Aí, a palavra mar aqui já significa outra coisa, né? A palavra mar aqui saiu do aspecto próprio e passou a ser uma conotação. Então, a linguagem denotativa tem o D de dicionário. As palavras significam aquilo que de fato querem significar. Alguns chamam de significação primária, entendeu? Se eu falar caneta, o primeiro significado que vem à sua cabeça é este aqui. Mas você começar a pensar, mas peraí, também pode ser aquilo que o Neymar faz com os jogadores, dá uma careta nos jogadores lá. Aí já passou a ter um significado figurado, conotativo já, tá legal? Pessoal, algumas bancas podem chamar o sentido denotativo por outro nome. Então, copia isso agora ou não, depois você copia, tira uma foto do quadro, tá? Ó, o navio segue pelo mar. Denotação pode se chamar também de sentido literal. Tá legal? Ou então, sentido não literário. É interessante você entender que literal e literário são coisas diferentes. Quando uma coisa é literal, ela é não literária, tudo bem? Quando ela é literária, ela é não literal. Então, se você diz literal, quer dizer sentido próprio. Se alguém usar o verbo atropelar e disser, ele atropelou literalmente, quer dizer literalmente mesmo. Foi um atropelamento de fato. Mas quando você fala assim, ah, o São Paulo atropelou o Flamengo, aí foi um atropelamento não literal. Concorda? Então, neste caso, você tem que analisar, tá? A prova lá, dependendo do humor do cara, pode chamar isso aqui em sentido próprio, denotativo, literal ou não literário, tá? São os sentidos que designam a linguagem própria. Tudo bem? Agora, quando você tem uma conotação, quando você tem uma conotação, eles podem chamar essa conotação aqui também, ó, de linguagem figurada. Tudo bem? Linguagem figurada. Podem chamar também de linguagem literária. Ou linguagem não literal. Você vai copiar, você vai esquecer, confirme, levanta a cabeça e olha para o quadrado, olha para cá, presta atenção. Literário e literal são opostas. Se é literário, é não literal, tá legal? Se é literal, é não literário. Tranquilo? Os nomes são parecidinhos, na prova você confunde. Então, se ele disser, dos fragmentos transcritos do texto, identifique aquele em que o termo em destaque tem sentido literário. Quer dizer, conotativo, tá legal? Figurado, metafórico, tranquilo? Agora, se falar que tem sentido literal, quer dizer que significa aquilo que quer significar de verdade. Então, literalmente, uma caneta é isto aqui, concordo? Agora, o que o Romário, o que o Neymar faziam com os jogadores lá, aquela caneta já é não literal já, tá? Tudo certo aí para todos, entendeu? Já tira uma foto aí, fica à vontade. Então, para você não ficar boiando depois, o que eu vinha dizendo é que esta frase aqui, por exemplo, só vou saber se ela é denotativa ou conotativa pelo contexto, né? Se ela se refere de fato a uma tempestade de verdade, aí vai ser denotação ou sentido literal. Agora, se ela for empregada em sentido metafórico, aí já vai ser figurado já ou conotativo, tá? Vocês devem ter reparado também que, vocês fazendo provas anteriores, que a Consulplão bota uma questão bem clássica, aquela que eles pegam uma palavrinha do texto e pedem o significado dela, já viu? Claro, nunca é caneta, parede, jacaré, sempre uma coisa assim, bizarra. É, eu já vi por lá, tudo bem, não foi nada demais. Perguntando o significado de inaudível, uma vez, entendeu? O significado de idiosincrasia, é uma palavrinha que não vai ser das mais comuns, tá? Agora, a Consulplão não é o CESP, ou seja, nesse aspecto isso é bom. A Consulplão segue a linha das demais bancas quando pede o significado de um vocábulo. Todos vocês vão ser capazes de identificar o significado do vocábulo pelo contexto, entendeu? Então, vou dar um exemplo para você, tá? Se eu colocar aqui, ó, esta palavra solta e perguntar a você qual o significado de perfídia, você provavelmente não vai saber o que significa, entendeu? Mas, se eu disser que Judas cometeu uma perfídia com Cristo, dá uma ajudada substancial, não dá? Então, você já vai, através do contexto, tentar o significado. Então, o que você faz? Analisa pelo contexto, aí você olha para as opções. Cara, se Judas cometeu uma perfídia com Cristo, aí você não vai marcar já amizade, né? Gente boa, legal, jogou um futebol, né? Perfídia é traição, calúnia, entendeu? Ou seja, você consegue matar pelo contexto. Eu tinha um professor na faculdade de latim que ele se gabava de saber o significado de todas as palavras do dicionário. E as pessoas, é claro, que perdiam tempo com isso, né? Não acreditavam, pegavam e diziam, ah, quero ver agora. Aí perguntavam para ele lá. Qual era o processo que ele usava? O processo que ele usava era um processo fácil. Primeiro, que ele tinha quase 147 anos de idade. E aí é fácil, né? A pessoa só ajuda pra caramba. Segundo, sendo professor de latim, ele tinha muito contato com a etimologia das palavras, a origem delas lá. Então, o processo que ele usava era um processo que todos nós somos capazes de usar. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Olha só. Pega aqui a palavra hidrofobia. Pega a palavrinha hidrofobia, tá? A palavrinha hidrofobia é formada por dois radicais. E você conhece os dois. Hidrofobia. A questão é que você nunca associou o significado literal da palavrinha. Porque hidro quer dizer água, né? É o mesmo hidro de hidrante, não é isso? De hidratar, cabelo hidratado, pele hidratada, hidrante. Hidro é água. Fobia é medo ou aversão, não é isso? Perfeito. Olha só. Hidrofobia designa uma doença, né? É uma doença. A raiva, o cachorro que tá com raiva, o termo técnico que designa raiva é hidrofobia. Por que que chamam a raiva de hidrofobia? Porque literalmente os animais acometidos de hidrofobia ficam com aversão à água. Eu sugeri aos alunos que comprovassem isso, fazendo como? Procura um pitbull com hidrofobia, pega uma aguinha, põe embaixo da cabecinha dele e empurre a cabeça do pitbull para que ele beba água. Ele vai arrancar o seu braço. Quando ele arrancar o seu braço, você diz, nossa, agora eu entendi. Por que que se chama hidrofobia? Porque os animais com hidrofobia ficam com aversão à água. Perfeito. A partir de hoje, toda vez que você encontrar qualquer palavra que tenha fobia, metade do significado você já sabe. Então, suponha que no dia da prova lá, o cara queira que você diga o que é talassofobia. Aí você diz, cara, eu nunca vou acertar isso aí. Vai, pensa bem. Você vai ter a seu favor o contexto e o fato de saber o que significa fobia. Então, por exemplo, você não vai marcar familiaridade com alguma coisa, amizade por alguma coisa, atração por alguma coisa, entendeu? Se a consulplan for ruim e cruel, que não costuma ser, ela vai colocar duas opções dizendo a versão a, entendeu? A versão a, por exemplo, a versão a ar gelado ou a versão ao mar, entendeu? Aí ele vai deixar você na dúvida. Mas aí quem vai ajudar? O contexto, entendeu? O contexto vai ajudar. Então, quando você sabe o significado de uma palavrinha, de um alimento mórfico dela, ela começa a ajudar. Eu já sei que talassofobia é a versão a esse negócio que eu não sei o que é aqui, entendeu? Então, eu já não marco, por exemplo, uma opção que diga atração por golfinhos, entendeu? Ou amizade com as capivaras. Você não vai marcar isso aí. Eu já sei que é alguma coisa de aversão ou medo. A propósito é a aversão ao mar, tá? Quem tem medo do mar. E aí, observa. Então, você vai juntando esses processos aí, tá? Olha só. Aí daqui... Aí depois você encontra... Talassofilia. Aí, opa, peraí. Talasso, agora eu sei o que é. Talasso é mar. Então, falta agora saber o que é filia. Você entendeu qual é o processo? Qual era o processo que o professor usava na faculdade para saber o significado de todas? Ele é fazendo concatenações. Então, a partir de hoje, por exemplo, toda vez que você encontrar talasso, vai saber que é mar já. Toda vez que você encontrar fobia, vai saber que é aversão. Então, se você ouvir falar, por exemplo, ginofobia... Opa, peraí. Gino vem de ginecologista, vem de vagina. Gino é mulher. Então, ginofobia é aversão às mulheres, medo das mulheres, entendeu? E essas coisas vão ajudando, entendeu? Então, lá no dia da prova, lá, você vai ter a seu favor. A palavra vem que caiu lá. Eles colocaram isso aqui, ó. Inaudível. Tudo que tem in indica contrariedade. I ou in, né? Então, se você falar, por exemplo, inapropriado é aquilo que não é apropriado, né? Imoral é aquilo que é avesso à moral, entendeu? Então, já sabe que inaudível é aquilo que não se pode audir. Falta só saber o que é audir, só. Aí, você depois pensa em audível e você pensa em áudio. Então, inaudível, você começa a pensar que é aquilo que não se pode ouvir e tal, entendeu? Então, o contexto ajuda, tá? Eu acredito que você não tenha problemas com essas questões de semântica na prova, não. Em que ele peça o significado dessas palavrinhas, tá? Filia é antônimo de fobia. Filia vem de filo, significa amigo, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, pedofilia, né? Ela tem atração por crianças, não é isso? É, zoofilia, atração por animais, né? Necrofilia, atração por cadáveres, tem filia pra tudo aí. Então, talassofilia é o cara que tem atração pelo mar, entendeu? Os piratas são, eles têm talassofilia, né? Os piratas têm talassofilia, né? Talasófilos. Os talasófilos são aqueles que têm atração pelo mar. E aí, esse processo vai ajudando pra caramba, sabe? Você fazer concatenação dos morfemas lá, isso ajuda muito, tá? Então, eu creio que, de fato, a questão de semântica não vai prejudicar você. Porque é uma questãozinha clássica, vocês têm visto provas anteriores, a cada três provas caem duas, já reparou? O cara pega uma palavra do texto e pede o significado. Claro que ele busca aquela mais esquisitinha e põe lá. Usem morfema e contexto, não precisa chutar. Na pior das hipóteses, você vai conseguir eliminar duas opções. Na pior das hipóteses. Geralmente, você consegue, pelo contexto ou pela análise mórfica, matar o significado das palavras lá, tá? E a polissemia, você sabe, é a capacidade que certos vocábulos têm de assumirem significados diferentes de acordo com o contexto, né? Eu devo ter comentado com você já, porque é um comentário curioso, que eu sempre falo, da palavrinha mais polissêmica do português, que é a palavra ponto, né? Ponto tem 117 significados diferentes. De acordo com o contexto em que você emprega ponto, tem vários significados. Você pega ônibus no ponto, se você se corta, você leva ponto, você bota ponto no enunciado pra poder fechar o período lá, entendeu? São, bota leite na massa pra ficar no ponto, nós podemos divergir em certo ponto, o avião caiu num ponto da floresta, né? Ainda tem um ponto no meio da testa. Então, são vários pontos possíveis. É a palavrinha mais polissêmica da língua portuguesa, tá? No inglês, acho que é set, a palavra. É assim, muito significado diferente. Então, se eu quis falar pra você em polissemia, eles podem fazer uma piadinha polissêmica, entendeu? Uma piadinha polissêmica, eu vi há pouco tempo uma charge que caiu lá, uma senhora se aproximava de um cara com a camisa do Atlético Mineiro e falava assim, eu perdi o meu título. E o Atlético tinha perdido um título há pouco tempo também, aí qualquer, e a piadinha girava em torno disso. Poxa, não falem em perder o título que eu me lembro que eu penso no galo. Aí, brincava com a polissemia da palavra título, que pode designar o documento, mas pode designar o campeonato também. Isso é polissemia, tá? Tudo bem? Beleza? Tira uma foto rapidinho que eu vou comentar com você algumas figurinhas aí. Dessas fobias, a fobia que eu acho mais engraçada é a fobofobia, a pessoa que tem medo de ter medo. Existe uma fobia, a fobofóbica é a pessoa que tem medo de sentir medo. Engraçado, né? E há uma fobia, cara, cujo nome eu esqueci. Depois você pesquisa na internet lá. A pessoa que tem medo de palavras grandes. Engraçado que o nome é enorme. O nome que designa o medo de palavras grandes é enorme. É alguma coisa lá, fobia enorme lá. Pode ser, pessoal? Vamos? 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 Quais são as figuras que ocorrem mais rapidamente na sua cabeça quando você fala em figuras de linguagem? Metáfora, metonímia, que eu acho a pior, acho enjoada, porque ela tem várias possibilidades. Catacrésia, antítese, hipérbato, perdão, hipérbole. Hipérbato não é muito comum, não. Então eu vou comentar com você aqui as mais comuns, algumas estranhas que eu já vi por lá e botar mais algumas estranhas. E vamos torcer para cair uma estranha que ninguém saiba, entendeu? Olha que legal, vai cair uma epizeux lá. Identifica o fragmento que ocorre uma epizeux. Maravilha, só você que vai acertar. Porque, ó, confiem em mim, as figuras de linguagem são assim. Quão mais bizarro é o nome, mais fácil é a figura, entendeu? Então não se assuste com esses nomes feios, não, tá? Olha só, vou comentar com você as mais comuns, as que você encontra com mais frequência lá. Dentre elas, você tem a metáfora. Há pessoas que chamam a linguagem conotativa de linguagem metafórica, porque metáfora é uma conotação total, né? É metáfora, pessoal, é uma comparação mental, tá? É uma comparação mental. Quando você fala que a sua sogra é uma cobra, isso é uma metáfora já, tudo bem? Porque, veja bem, por pior que ela assiste, pode ser pior do que a sogra, do que a cobra, mas uma cobra, de fato, ela não é. Agora, veja bem, o que você pretende quando você diz que a sua sogra é uma cobra? Qual é a sua intenção ao expressar isso aí? Repara que uma palavra cobra substitui, talvez, traiçoeira, talvez, falsa, talvez, venenosa, talvez, maldita, talvez, tem que morrer, sei lá. Mas você não quer colocar a palavra adequada, você bota cobra. E isso é uma comparação mental. Vê se não é verdade, ó. Quando você faz assim, ó. O amor é um fogo que arde sem se ver. Aqui está a versão da região urbana, tá? Porque na versão original não existe este um aqui, não. Na versão original é o amor é fogo que arde sem se ver. E é engraçado que, não sei se você sabe, mas isso é o primeiro verso de um soneto, né? E os sonetos têm que ter dez sílabas, sempre, em cada verso. Ah, mas, poxa, então não altera o número de sílabas? Não, porque acontece uma coisa chamada elisão. Fica com uma... a sílaba não aumenta por causa disso aqui. O amor é um, é um. A leitura de sílabas não é a mesma leitura de sílabas normais, não, tá? De qualquer forma, aqui eu tenho duas figuras, tá? Eu tenho uma figura fácil e uma figura um pouquinho mais complexa. Como estamos torcendo pelas duas, tá? Quando ele fala que o amor é um fogo, olha o nosso macete, preste atenção. Repara aqui, não copia isso aqui sem entender, não, porque essa aqui, se você entender errado, a culpa vai ser minha depois, hein? Não caberia você subentender um como aqui? O amor é como um fogo que arde sem se ver. Não dá para subentender? Se você consegue subentender a conjunção como aqui, é porque a intenção de Camões foi estabelecer uma comparação entre o amor e o fogo, concorda? Minha sogra é uma cobra, minha sogra é como uma cobra, entendeu? Amar é um deserto e seus temores. Amar é como um deserto e seus temores, tudo bem? Se você consegue subentender o conectivo como, é porque a intenção do autor foi fazer uma comparação. Mas como o como não está presente, a comparação foi implícita, foi subentendida. E essa comparação implícita se chama metáfora, tudo bem? A Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é como o pulmão do mundo, tá legal? Então, observe, importante, hein? Você tem que subentender o conectivo como. Se o conectivo como estiver ali, não será mais metáfora. Entendeu a questão? Se ele estiver ali, vai ser comparação de fato, porque a metáfora tem que ser sutil. A comparação é mais descarada mesmo, entendeu? Então, se você diz, por exemplo, o amor é um fogo que arde sem se ver, isso é uma metáfora. Agora, o amor queima como fogo, o amor é como um fogo. Se você evidencia a comparação com o conector, aí você sai da metáfora e cai na comparação ou simile, que eu explico a você já, tá? Então, a metáfora se caracteriza pela comparação mental que há aqui, tá? Eu comento a simile com você já. Comparação mental. O que se pode perceber pelo fato de você conseguir subentender aqui, ó, o conectivo como, tá? Subentendido, beleza? Agora, essa poesia eu acho maravilhosa, ela é muito legal. Ela é muito mal compreendida, mas ela é muito legal. Essa poesia busca... Camões certamente tinha tomado um pé na bunda pouco tempo antes e fez aquela poesia. E ele percebeu que o amor, enquanto é correspondido, é maravilhoso, mas quando acaba dói. Então, é disso que trata a poesia. Ele trata do aspecto paradoxal do amor, que é bom e ruim ao mesmo tempo. E realmente o é. E aí, ele, pra começar, já faz uma metáfora muito legal. O fogo não é uma coisa contraditória, tão contraditória quanto o amor? Imagine uma noite fria, o fogo pode aquecer. Agora, se você colocar a mão, vai queimar. Então, o fogo também é contraditório, pode trazer coisas boas ou ruins. Foi isso que ele quis dizer quando comparou o amor a um fogo, tá legal? Na sequência, você pode reparar que daqui até ao final, ele fica o tempo todo dizendo, ó, o amor é bom, mas é ruim. O amor é bom, mas é ruim. O amor é bom, mas é ruim. Ele fica o tempo todo, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina, que enlouquece sem doer. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. Ele fica o tempo todo falando que é bom e ruim. Bom e ruim. Bom e ruim. Bom e ruim o tempo todo. E aí, aqui no final, ele faz uma referência a um aspecto do amor que é contraditório. A palavra arder aqui não significa arder de queimar, tá? A palavra arder aqui significa brilhar. Você pegar o dicionário, o verbo arder. Número 1, queimar a pele e tal. Número 2, brilhar, tá? Tanto que aquelas tochas que você vê em filmes medievais são chamadas de ardentias. Ele andava com duas ardentias, aquelas tochas. Arder significa brilhar, tá legal? Só que, com o passar do tempo, o significado de queimar a pele ficou mais forte do que o significado de brilhar. Aí, veja aqui, contraditório. Imagina uma coisa que brilha, mas não chama atenção. Entendeu? Imagina uma coisa que brilha, mas que não chama atenção. Isso é meio contraditório, concorda? Isso gera uma outra figura de linguagem. Arder sem se ver, brilhar sem chamar a atenção, é uma figura de linguagem chamada paradoxo. Ou oximoro. A pronúncia correta é oximoro, não oxímoro não, tá legal? Então, ó, o paradoxo ou oximoro, ele se caracteriza pela falta de sentido de uma construção, tá? Quer ver um exemplo aqui fácil? Você concorda que bombeiro que incendeia as casas é um paradoxo? Um bombeiro que incendeia as casas é um paradoxo, concorda? É como um médico que adoeça você. É como um professor de português que ensine você a falar errado, entendeu? É como, sei lá, um salva-vidas que afogue as pessoas. Então, um bombeiro que incendeia as casas, salva-vidas que afogam as pessoas, tudo isso é paradoxal, tudo isso é um oximoro, tá? Tudo bem? Não vá confundir com antítese que eu explico já, tá? Há uma outra, um outro paradoxo famoso. Vocês conhecem o Igório de Matos? Ele fala assim, ó. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Você precisa enxergar isso aqui comigo. Você concorda que a mesma relação que existe entre bombeiro que incendeia é a mesma relação entre anjo que tenta? Sabe por quê? Bombeiro que incendeia não tem o menor sentido, é contraditório. Assim como um anjo que tenta, porque quem tenta é o capeta, concorda? O anjo que tenta é paradoxal, é um oximoro, tá legal? Então, ó, bombeiro que incendeia, anjo que tenta, isso é paradoxo ou oximoro, tá? Tranquilo? Então já vimos duas já. Uma banalzinha, que é a metáfora, né? Que você vai reconhecer por poder se bem entender o conectivo como. Nem sempre vai ver o verbinho não, tá? Quando você fala assim, a Amazônia, o pulmão do mundo, já é metáfora. Quer dizer que a Amazônia é como o pulmão do mundo, tá legal? Tranquilo, pessoal? Tira uma foto aí, por favor. Eu gosto de explicar sempre as cinco primeiras figuras, as que se podem confundir umas com as outras. Então eu vou explicar pra você agora a comparação e a antítese. Pra você não confundir nem com paradoxo, nem com a metáfora, tá? Já sabendo que a consuplan é a consuplan. Então se por acaso o cara colocar um paradoxo lá, e não houver a opção paradoxo, você pode marcar a antítese, porque eles vão se confundir certamente. Aí você marca, tá? E eles se confundem de vez em quando. Eles se confundem. Uma vez a prova da UFRJ colocou um paradoxo, pediram qual era a figura e não aceitaram a antítese, porque de fato não é a mesma coisa. Há uma diferençazinha. Elas são... Tem uma leve similaridade, mas você vai perceber qual é a diferença já. Então aqui eu tenho a figura número um, metáfora, figura número dois, paradoxo ou oxymoro, tá? Maravilha pra mim e pra vocês? Caiu o oxymoro. Conhece o nome horroroso, né? No fragmento ocorre um oxymoro. Você vai encontrar alguns lugares escrito errado, tá? Oxymoro, mas é oxymoro o correto. Aquele cara que comenta na Band News, Renato Azevedo, sei lá, o cara que era da Veja, Renato Azevedo, ele é professor de português, aquele cara. Pelas coisas que ele falava, eu já comecei a desconfiar. Esse cara é muito psicopata, tá falando umas coisas muito certinhas aí, preocupado de vendar alguma coisa. E aí ele comentou com o cara que fica lá com ele, sabe que o ideal é de português já, né? Aí ele faz vários comentários muito legais. Na política não, ele fala umas besteiras, mas na parte de gramática e literatura, o cara é bom. Ele comentou o certo e o oxymoro, tal. Ele comentou outro dia de onde vinha a expressão bovarismo, que é uma expressão da literatura, né? De Madame Bovary. E aí você percebe que o cara realmente fez letras porque gostava de fato. Ele citou umas coisas bem legais lá, citou Machado de Assis, fez umas referências muito legais. Ele falou até de uma... ele não é carioca não, né? Ele fez uma referência à nossa pronúncia do verbo fechar, que é engraçado, mas ele comentou como se os cariocas falassem isso aí certinho. E os cariocas falam errado também. Os cariocas têm o timbre de vogal fechado, enquanto os baianos têm o timbre aberto. Os cariocas falam menina, o goiano fala menina. Não é isso? Os timbres do baiano são abertos e os cariocas são fechados. Se você pegar o vocabulário prosódico da língua portuguesa, quem se aproxima mais do correto é o carioca, porque o certo é menino e não menina mesmo. Então os timbres fechados tendem a ser mais corretos que os abertos. Mas existe um caso que o carioca faz o contrário. O carioca fala igual o baiano, que é quando você fala assim, fecha a porta aí, nós falamos fecha, já reparou? Tinha que ser fecha, não é fechadura? As pessoas falam fecha a porta aí. Esse é um caso que o carioca abre o timbre da vogal. E aí ele comentou sobre isso, sabe, essa distinção também. Outro cara que sabe muito português, quando eu digo saber português, não é só falar bem, é saber português no padrão gramatical, citar expressões, Caetano Veloso outro dia, ele foi criticado porque ele mora no Rio, ele parece mais carioca do que baiano. Aí ele falou, ele usou um termo que ele certamente estudou aquilo. Ele falou, não é porque as minhas vogais breves são fechadas e não abertas que eu deixei de ser baiano, não. Eu achei interessante ele usar esse termo vogais breves, que é uma coisa que você vê na faculdade de letras só, né? Ele quis dizer, não é porque eu passei a falar menino, não, menino, que eu deixei de ser baiano, entendeu? Ele falou que a minha baianidade não se reflete no fato de eu ter fechado as minhas vogais breves. Legal o cara usar uma expressão assim, né? E não foi aquela coisa calculada, foi uma conversa ali com o repórter. Ele criticou uma vez e colocaram um indicador de crase, uma homenagem que fizeram a Milton Nascimento, havia crase, ele explicou, mas ele não explicou aquela explicação leiga e chata. Oh, não pode haver crase aí porque é masculino, não. Aí ele falou, poxa, a preposição está aí, mas não há um determinante diante de Milton Nascimento que seja feminino, que justifique o acento grave. O jeito de explicar, você percebe que o cara sabe o que está falando, não é aquela coisa de chutar o que ele pensa que está dizendo, não, entendeu? Esse Reinaldo Azevedo, assim, eu gosto muito, não concordo com as opiniões dele, mas eu gosto muito do jeito que ele se expressa. Ele é irônico, ele é debochado, né? E ele tem um raciocínio rápido, eu acho muito legal isso. Eu não sabia que ele era legal assim, não, eu só conhecia os textos dele, né? Não concordava com muitas coisas que ele dizia, continuo não concordando, mas, assim, uma coisa é você interpretar o que a pessoa diz e admirar a forma como a pessoa se comunica, né? Já falei com vocês que eu sou fanzaço, não vai me bater do Fernando Collor de Mello, que é um absurdo aquele cara falando, assim, a linguagem do cara é absurda, é o jeito de usar, é um salafrado, não vote no cara. Mas se houver uma eleição para melhor uso da língua portuguesa, ele e o Reinaldo Azevedo são pessoas ali, pau, pau, fala bem de forma natural, sabe? Porque há o cara que fala bem calculado, já, parou? Você percebe que o cara está querendo impressionar, mas há pessoas que falam bem de forma natural para caramba, né? Olha só, como cuidado aqui, eu quero que você não confunda figuras que se pareçam, tá? Vamos lá, não vamos confundir antítese com paradoxo. A antítese acontece assim, ó. O bom é que essa musiquinha anima. Já estou cheio de me sentir vazio. Aqui, na região urbana, quando ele fala já estou cheio de me sentir vazio, foi perceptível que ele quis brincar com duas palavras antônimas, não foi? Quais foram as palavrinhas antônimas que ele usou aqui? Isso, beleza. Então, ó, cheio e vazio são palavras antônimas, não é isso? Se você vir que há este jogo de contrastes proposital, em que se empregam palavras que pertençam a campos semânticos opostos, aí você vai ter aqui uma antítese. Então, para que se caracterize a antítese, tem que ter necessariamente duas palavras que se oponham, luz e trevas e tudo mais, entendeu? A diferença entre a antítese e o paradoxo é que o paradoxo é um contraste ideológico. A antítese é um contraste semântico. O contraste ideológico é a história de falar do médico que adoece as pessoas. O médico que adoece as pessoas, repara, não há palavras antônimas aí, mas há uma contraposição, entendeu? É como, por exemplo, um nutricionista obeso. Um nutricionista obeso é meio paradoxal, entendeu? É um personal trainer obeso também. É uma coisa meio paradoxal, né? Você não consegue associar. É como um professor de português que fala, já é, demorou, deu ruim, teu bolado e é nóis. Se bem que gíria não, sabia? Gíria eu não acho, eu não acho errado o professor de português usar gíria, não. Tranquilo. Eu não gosto, mas não acho errado usar gíria, não. Eu não acho legal o falar errado, porque acha que só assim as pessoas vão compreender você. Seria subir a estimar a inteligência de vocês, falar que, por exemplo, quando eu me refiro ao Renato Porfino, falar, ah, ontem eu ouvi ele. Eu não tenho que falar eu ouvi ele. Se eu falar que eu ouvi, todos vão compreender o que eu quis dizer. Não quer dizer que eu acho que você tem que falar assim também, mas se você tem um linguajar formal, sem rebuscamentos excessivos, todos são capazes de compreender, não é isso? Sem contar que, acredite, ajuda, cara. Sabia? Ajuda. Na prova, se você tem aula com o Renato, o Renato usa direitinho em português, encontrá-lo, dizê-lo, falá-lo. Então, quando você chega na hora da prova, aquelas coisas ecoam na sua mente, entendeu? Então, o tipo de português que o Renato usa com você, ainda que ele seja um cara super descolado e conheça bem as coisas que se falam por aí, ajuda, sabe? Ajuda. Eu, assim, se o professor de português fica preocupado em conquistar os alunos colocando uma linguagem vulgar, isso na hora da prova dá uma espécie de conflito. Você não está lendo, as questões que você estiver lendo lá não vão condizer com o que você está acostumado ao cara falar no dia a dia, entendeu? Então, eu não acho nada contra a gíria, não. Eu só acho ruim da gíria que a gíria envelhece, né? Eu falo sempre isso com vocês. Se você falar, por exemplo, pô, aquele cara ali é muito sangue bom, você é velho, porque sangue bom é uma gíria velha já, concorda? Então, o problema da gíria é que a gíria tem data certa, né? Ela dura aí uns dois meses, três meses no auge, depois vai sumindo. No Rio, então, nossa senhora, a gíria aqui é muito rápida, né? Os paulos são mais conservadores, já reparou? Eles falam, meu, desde Cabral. Meu, o carioca muda, meu, antigamente era colega, nem é da época de vocês, colega, chamar de colega, colega, coisinha, entendeu? Nem. Então, assim, há várias possibilidades aqui. O paulo fica sempre no meu, 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 meu. Aqui é nem, colega, coisinha. Lembra de coisinha quando eu era criança? Coisinha. Então, são formas distintas de uso da gíria lá, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.